E está no ar mais uma edição do Parlando de Palmeiras, que é o melhor podcast do Brasil, já é considerado o melhor podcast do Brasil pelas nossas mães, né? É verdade. Hoje nós vamos falar sobre ele, o nosso camisa 7 atual, Dudu, um dos melhores jogadores, se não for o melhor, sei lá, cada um tem sua opinião, da história recente do Palmeiras, o nosso camisa 7, vamos falar mais especificamente sobre a renovação de contrato do Dudu. Ele tem um contrato ainda até o final de 2023, mas o Palmeiras já querendo se prevenir ali de futuros assédios, enfim, de pré-contrato seis meses antes, o Palmeiras já está discutindo uma renovação de contrato, só que está tendo um entrave nessa renovação, e o entrave é mais no tempo de contrato. O Palmeiras, a princípio, ofereceu um contrato até o final de 2025, o Dudu queria até o final de 2027, topou ceder até o final de 2026, mas o Palmeiras quer até o final de 2025, então a gente vai discutir hoje isso, à minha frente está ele, sempre ele, Thiago Forato, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, meu querido amigo. A mais essa edição, e a gente vai discutir aqui hoje, eu e o Forato, se o Dudu merece, quanto tempo de contrato ele merece, ele ainda é um dos principais jogadores, merece renovar o cara só por ele ser ídolo, ele tem que merecer essa renovação dentro de campo, como que é? A gente tem aqui algumas imagens do Dudu que vai ficar passando aí também, essa foi a apresentação dele, ele e o Kelvin. E eu queria passar a palavra aí para o meu amigo Thiago Forato, o que você acha dessa situação, Forato? O Palmeiras faz certo em já começar a discutir a renovação, ele ainda é um dos principais jogadores, o que você quer iniciar sobre esse assunto? Amigo, eu acho que está na hora de começar a iniciação de contrato, mas o tempo é sempre uma questão que pega muito aqui no Brasil, na Europa isso é indiscutível, o cara que tem mais de 30 anos de idade, ele não consegue renovar o contrato por 4 ou 5 temporadas, ninguém consegue, nem o Cristiano Ronaldo consegue, nem o Messi consegue, nem o Neymar consegue, o Neymar está com 30 agora, ele também não vai conseguir na próxima renovação com o PSG dele, caso ele renove com o PSG. Então aqui no Brasil, os medalhões, porque o Dudu já é um cara medalhão, é um craque aqui para os padrões brasileiros, mas querendo ou não, ele é um cara que já está consagrado, é um cara que já teve passagem inclusive pelo mundo árabe, voltou, mas é um cara que já é consagrado, o nome dele é indiscutível. Qualidade técnica ele tem, faz 7 anos que ele já é o melhor jogador do time entre idas e vindas, não é sempre que ele é o melhor, mas é o mais constante. Um dos melhores com certeza. Foi o melhor jogador do Palmeiras em 2016, no Brasileirão, foi o melhor jogador do Palmeiras no Brasileirão de 2018, quando o Felipão montou dois times, o Dudu estava nos dois, que fracassou nas Copas, mas foi bem no Brasileiro, o Palmeiras é o único time que ganhou com o time reserva, o Brasileirão, com o Dudu jogando nos dois. Então eu acho que já está certo realmente dos caras começarem a se conectar com o futuro acordo no que tange aspecto de renovação de contrato, de tempo, de tempo mesmo. O Dudu, óbvio, ele tem que puxar a sardinha para o lado dele, e o Palmeiras também tem que puxar a sardinha para o lado dele, mas aí cabem as duas situações. Como a gente estava falando aqui em off, como é que oferecem cinco temporadas para um ato extra da vida, para um merentiel da vida, para um flaco Lopes da vida sem ter certeza do que esses jogadores podem render e não conseguem oferecer um tempo que o Dudu gostaria? É claro, daqui cinco anos o Dudu vai estar com 35 anos de idade, está com 30 agora, né? É, em janeiro ele faz 31 já, então tem praticamente 31, né, quase assim. Um jogador do Dudu que tem muita velocidade, o drible, daqui cinco, seis anos, ele não vai ter a mesma rapidez, a mesma perspicácia, a mesma velocidade que ele tem agora. É, e assim, atacante, o auge é mais jovem, né? Igual, tem gente que vai falar, mas o Fernando Prazo jogou em alto nível até os 40 anos, o Jair, o Everton tem acho que 34, o Marcelo Lomba está jogando bem, acho que já tem 36, se eu não me engano, é, goleiro o auge é mais tarde, tem posições que o auge é mais tarde, atacante o auge é mais cedo, é, tanto que você vê, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, são dois jogadores que nem são tão velhos assim, eu não sei exatamente a idade deles, mas acho que é 35, o Messi acho que tem 36, por aí, 35, então, e eles não jogam nem metade do que eles já jogaram, tudo bem, eles eram monstros, mas hoje em dia o Cristiano Ronaldo, ele está sendo descartado no Manchester United, ninguém quer ele, então assim, eu não estou comparando o Messi, o Cristiano Ronaldo, eu estou falando que atacantes chegam no, atacante veterano não costuma render muito, o auge é mais cedo. E pior, né, o Dudu não é atacante, ele é ponta, o que é mais desgastante ainda, o Cristiano Ronaldo... Que ele usa muito o físico, né? O Cristiano Ronaldo era ponta, igual o Dudu, hoje ele não é mais ponta, hoje o Cristiano Ronaldo é um centroavante e virou um finalizador hoje em dia, ele é um finalizador basicamente. O Dudu com a altura que ele tem... O Messi está virando também o finalizador, o Messi era ponta também, ele está virando ali um, ele fica mais parado ali, enfim, participa pouco do jogo, ele não tem mais a mesma intensidade, né? Você acha que o Dudu conseguiria ser um centroavante com essa altura que ele tem? Dificilmente. Dificilmente ele conseguiria ser um centroavante. Então daqui... Ele não é tão forte igual o Cristiano Ronaldo, ele não é alto, ele não é um grande finalizador, na minha opinião, você pode discordar, não sei, na minha opinião ele não é um grande finalizador... Não é um grande batedor de pênaltis. Para ser um camisa 9, não é um bom batedor de pênaltis. O forte dele é o drible, a velocidade, o controle de bola, enfim... Pode ser que ele se adapte, de repente, a uma função de camisa 10. Pode ser. Aí pode ser. Algumas vezes ele já fez essa função do Palmeiras com o Cuca, ele já fez, num jogo que o Palmeiras teve dois expulsos agora contra o Atlético Mineiro também, ele ficou na meiuca, porque não tinha alternativa nenhuma, né? Então o Dudu pode ser que daqui 5, 4 ou 5 anos, ele comece a se adaptar como camisa 10. Mas isso ainda não é realidade, a gente não sabe como o Dudu vai chegar. E como, por exemplo, a gente fala do Atuesta e do Lopes, que oferecem 5 anos para eles, mas tem outro fator também que muitos podem falar, a idade. O Lopes e o Merentiel, o Atuesta, são muito jovens, né? Daqui 5 anos eles vão estar no auge físico, pelo menos. Pelo menos no auge físico eles vão estar. No auge técnico eu já nem acredito que eles vão estar. É, e a gente reclama porque eles não jogam bem, mas vamos supor que o Atuesta, o Navarro, o Lopes estivesse arrebentando. A gente ia elogiar a diretora por ter feito 5 anos. Eu ia falar, pô, que bom que fizeram 5 anos e não 2, 3, né? A gente ia elogiar. É que a gente, é que assim, não deu certo até agora. Claro que pode dar mais pra frente, tem jogador que deu certo mais pra frente. O próprio, por exemplo, o Rafael Veiga, ele chegou com um contrato de 5 anos, se eu não me engano. No começo, não rendeu, mas se não fosse o contrato de 5 anos, ele não estaria no Palmeiras hoje pra ser um dos principais jogadores. O Scarpa é a mesma coisa, né? O Lucas Lima também chegou com o contrato de 5 anos. Sim. Também não rendeu. Sim, é então. A gente nunca sabe quando o cara vai render ou não. É meio que uma roleta russa. É que é prático hoje em dia oferecer um contrato de 5 anos, porque todo mundo fica contente, né? O clube fica contente porque contratou. É uma forma de convencer mais o jogador, né? O clube fica contente porque contratou, o empresário fica contente porque mordeu uma parte gorda, e o jogador fica contente porque vai ter pelo menos 5 anos mamando ali um dinheiro muito bom, cara. Um salário... Qual que é o salário do Dudu? É, aproximadamente 2 milhões de reais, um pouquinho mais ali. Quem não quer receber duas picanhas dessas por mês? Exatamente. Então, aí tem esse ponto. São 2 milhões de reais que ele ganha do Palmeiras. Um pouquinho mais. Então dá ali 24 milhões, 25 milhões, vamos pôr por ano. Então você faz isso por 5 anos. Tipo, é um dinheiro que... É uma conta que o Palmeiras faz, com certeza. É um prêmio de loteria, hein? Eu acho que o salário pesa muito nisso. De repente, se o Dudu topasse a baixar o salário pela metade, 1 milhão, que ainda é um salário grande, mas vamos supor que ele... Ah, vamos fechar 5 anos por 1 milhão. Você acha que o dinheiro tá pesando nisso? Ou o Palmeiras tá pensando só esportivamente? Tipo, se você for dirigente, você acha que o dinheiro pesaria? Ou você tem que pensar só esportivamente? Tipo, como o Dudu vai estar em 5 anos? Se a caneta estivesse na minha mão, é claro que o dinheiro pesa, né? É porque a gente não tem acesso aos balancetes atualmente do clube. 2022, a gente tá no mês de setembro. A gente não sabe o quanto que o salário do Dudu impacta diretamente na folha de pagamento. A gente não tendo essa informação, fica difícil. A única coisa que a gente sabe é o retorno técnico que o Dudu traz. Então, por esse fator, eu acho que ele é... Se ele recebe 2 milhões, cara, é muito dinheiro. Justo, ele recebe justo. É muito dinheiro. Cara, eu acho que não. 2 milhões é muita coisa. É muito dinheiro. Eu não posso falar que 2 milhões é justo. Assim como também não é justo, o Lucas Lima ganhava... Ele ganhava 1 milhão, 1 milhão e meio também por mês. Também não é justo. Quem sou eu pra falar o quanto é justo? Não. É porque ganhar 2 milhões de reais nesse país do jeito que a gente tá... Quem que merece ganhar 2 milhões de reais por mês? Assim, eu acho que o Dudu um dia fez pra merecer ganhar isso. Mas aí eu quero levantar uma outra bola. Na minha opinião, ele já tem... Eu já vejo uma queda de rendimento do Dudu. Não sei se você enxerga essa queda. Não, ainda não. Você acha que ele ainda joga muito? Ele ainda é um dos principais... Eu acho que ele ainda é um dos principais jogadores. Mas num bom momento, ele era o principal jogador. Eu acho que muitas vezes eu vejo o Scarpa jogando mais bola que ele. Eu vejo o Vega jogando mais bola que ele. Teve um momento que o Danilo jogou mais bola que ele. E isso sem falar lá atrás. O Gomes joga mais bola que ele. O Everton joga mais bola que ele. Eu acho que assim... Eu não vejo mais assim... Tipo, o Dudu fazer chover no jogo. Sabe aquela atuação épica que você fala... Meu, ele só não fez chover hoje aqui e todo mundo deverá pagar mais um ingresso pra ver esse show que ele deu. Só teve um cara assim nos últimos tempos. O nome dele é Jorge, inclusive. Nós temos vídeos sobre ele. Mas o Dudu fazia coisas assim no começo. Eu acho assim, em 2015, 16, ali, 17... Eu sinto que o Dudu, ele tinha mais partidas épicas. Assim, de pegar a bola e falar... Deixa que eu decida o jogo e decide o jogo. Literalmente decide o jogo mesmo. E pegar a bola e acabar com o jogo, sabe? Aquilo lá que você fala... O Dudu ganhou esse jogo pra gente. Hoje em dia, eu vejo isso acontecer poucas vezes. Ainda tem. Ele ainda é muito importante. Mas ele não é mais aquele... O cara, sabe? Aquele cara... Tanto que ele ficou um período fora ali do Palmeiras. O Palmeiras ganhou uma Libertadores sem ele. E uma Copa do Brasil sem ele. Foi, foi, foi. Então assim... Se ele ainda fosse, assim, muito importante... Talvez o Palmeiras não ganhasse esses títulos. Então eu acho que o Palmeiras soube lidar bem com uma ausência do Dudu ali. Ganhando uma Libertadores... Depois de anos, assim... Tinha uma pressão de ganhar aquela Libertadores. Ganhou uma Copa do Brasil. Então assim... Na minha opinião, o Dudu não é mais, assim... Aquele cara que... Tipo assim... Sem ele, o time não existe, sabe? Aquele... Que é o cara, assim... Não chega tanto. Na minha opinião, não é mais. Mas eu ainda vejo ele como o cara mais habilidoso do time. O mais habilidoso. O mais talentoso do time. Eu lembro quando eu assisti Palmeiras e Chelsea na final do Mundial. Que não faz tanto tempo, assim... A única coisa que você... O único cara que você podia esperar alguma coisa diferente no jogo era o Dudu. Era o único que conseguia fazer frente à defesa do Chelsea. Era o único. Mas aí você não acha que é muito, talvez, demérito dos outros jogadores? Ué, então... Mas a gente tá falando se o Dudu é não... Se o Palmeiras tem uma dependência ou não do time. O Palmeiras não conseguiu fazer uma reposição à altura do Dudu ainda. Não chegou ninguém do mesmo nível que o Dudu desde 2015. Com o mesmo nível não chegou ninguém. Com o mesmo cara que você pode esperar alguma coisa diferente. Aquele cara que gera expectativa na arquibancada. Aquele cara que coloca o outro pra dançar. Igual o Luxemburgo fala, tem que ter cara que quebra a linha. Quem do Palmeiras tem que quebra a linha do adversário? Quem que parte pra cima da defesa do cara? Ninguém. O Palmeiras não tem ninguém com essas características do Dudu atualmente. Pode ser que traga, pode ser que não. Eu não acredito. A gente já falou sobre as contratações do Palmeiras nos últimos anos. A gente tem vídeo disso aqui no canal. Então, pela falta de traquejo da diretoria em trazer alguém do porte, do quilate, do Dudu, eu jamais poderia me desfazer de um nome como o Dudu. Mesmo porque é o único cara que a gente pode esperar alguma coisa de diferente. Tem partidas dele que não são boas. Quando o Dudu tá muito bem marcado, ele não consegue apresentar um bom futebol. Se o cara souber marcar o Dudu, ele não consegue jogar. Mas ele é o único cara que você pode esperar alguma coisa diferente, meu caro Salen. Não vejo ninguém com essas características. Mas você enxerga uma queda de rendimento nele? Não, eu não vejo uma queda de rendimento nele ainda. Ainda não. Ainda não. Por exemplo, contra o Atlético Paranense, ele jogou bem. Contra o Santos, pra mim, ele foi o melhor da partida de novo. Geralmente, ele alcança sempre esse posto. Porque é o único cara diferente do time. Não tem ninguém igual a ele. Até porque não se faz mais jogadores como o Dudu no Brasil. É raro você ver um cara que dribla. Um cara que não fica preso. O cara é ponta-direita. O cara só fica ali na ponta-direita e passa. Recebe e passa. Recebe e passa. Recebe e passa. O Dudu não. O Dudu agride. O Dudu vai pra cima. O Dudu dribla. Toda hora o cara coloca alguém pra dançar. É impressionante. A defesa do São Paulo, eu acho que não aguenta mais falar do Dudu. Só de ver uma imagem do Dudu como essa que tá passando na tela, os caras piram. Então, mas na minha opinião, eu discordo um pouco. Eu acho que o Dudu é esse jogador, mas eu acho que cada vez menos ele tá sendo esse jogador. É porque ele tá ficando mais velho, será? Então, eu não sei. Mas eu não vejo mais ele. Ou talvez pelo esquema do Palmeiras. Eu não sei. Mas eu não vejo mais ele toda hora pegando a bola, indo pra cima, driblando. Tem muitas bolas, cara, que ele pega e toca pra trás, toca pro lado e não vai pra cima. Você fala, mano, vai pra cima ou cruza. Tipo assim, eu sinto ele indo pra cima. Igual você falou de fazer o zagueiro dançar. Poucas vezes hoje em dia. É que também tem outro fator. Eu vejo que diminuiu muito isso. É que tem outro fator também. Hoje os pontos são secretários de lateral. Tem aquela velha história. Eu não sei se é de repente o esquema do Abel. É, então. Pode ser que seja o esquema do Abel que não tá favorecendo ele. Que ele tá tendo que acumular funções. Exato. Ou se o Abel pede mais pra tocar bola e não pra ir pra cima. Às vezes é instrução do Abel de não driblar muito. Aí eu não sei. Que é igual o Luxemburgo, ele já era um cara mais do... Tipo, chegar lá na frente é improviso, né? Ele falava muito isso. Sim. Apesar que o Luxemburgo foi demitido também. De chegar no último terço. Tipo assim. E o cara improvisar e ele não vai criar nada ali. É um jogador que vai improvisar porque o brasileiro tem um improviso. Eu acho que esse improviso do Dudu, pra mim ele faz muito bem. Mas eu acho que cada vez... Eu, pelo menos eu vejo cada vez menos. E aí eu tenho medo desse contrato longo. Porque não é que o Bones vai se desfazer dele agora. Mas aí é que tá. Mais um ano, mais dois, mais três. Eu, diferente de você, eu vejo uma queda de rendimento. Pra mim ele ainda é um jogador diferente. Mas porque, na minha opinião, o elenco do Palmeiras caiu muito. Eu acho que o elenco do Palmeiras caiu e o Dudu caiu. Mas, tipo, o Dudu ainda é um jogador diferente porque o Palmeiras contrata mal. O Palmeiras não contrata ninguém no nível do Dudu. Bem, apesar de que tem. Igual a gente falou lá no vídeo do Flamengo, por exemplo. Que o Flamengo trouxe o Cebolinha, que talvez seria um cara diferente. Ou até o Marinho, que talvez seria um cara de fazer uma coisa diferente ali no jogo. Enfim, até tem, assim, um ou outro no futebol brasileiro. Mas o Palmeiras não vai atrás desses caras. Não vai atrás de ninguém. Quanto tempo você daria pro Dudu, então? O Palmeiras quer um tempo, o Dudu quer um tempo. Qual o tempo que você julga o ideal? Assim, eu vou ser muito sincero. Eu gosto da proposta do Palmeiras até 2025. Eu não acho ruim essa proposta. Mais três anos, tá bom, né? Sim, mais três anos. Mas, se o Dudu topa até 2026, um aninho a mais, por toda a história do Dudu, eu toparia o que o Dudu pede. Talvez 2027 não, que é a pedida inicial do Dudu. Mas, 2026 pro Dudu, quem renova até 2025, renova até 2026. É, de repente nesse último ano, reduzir o salário ali, alguma produtividade, algum bônus a mais, alguma coisa nesse sentido. Beleza, mas aí eu acho que tem que entrar um pouco a gratidão de tudo que o cara fez. Porque o Dudu, ele foi o símbolo dessa mudança do Palmeiras quando ele foi contratado em 2015 pelo Palmeiras. Ele é o símbolo, né? Sim, ele foi o símbolo. É o jogador que é o símbolo dessa gestão. Então, assim, pra mim, tem meio que um Palmeiras antes e depois o Dudu, mais ou menos, né? Então, assim, o Dudu mudou muito. O Palmeiras moderno, né? O Palmeiras do século, assim. O Dudu, é, talvez seja um dos maiores jogadores, se não for o maior desse século, assim. Talvez, não o melhor, porque teve ali o Valdívia, mas em importância, né? Assim, questão de títulos e tudo mais. Mas ele tá presente em todos os títulos da era Crefisa, praticamente. Ele não tava em uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Mas ele jogou a primeira fase e outra. Ele ganhou uma Libertadores depois e ele ganhou uma Copa do Brasil antes. Então, todos os títulos que o Palmeiras ganhou pela Crefisa, assim, ele tem uma medalhinha, pelo menos, ali. Ele tem no Correio. É, ele tem tudo que o Palmeiras ganhou, ele tem. Mas até que ponto você acha que vale renovar por gratidão? É claro que o Palmeiras não vai fazer isso com o Dudu. Renovar por gratidão, porque o cara joga muita bola. Mas teve muita gente que passou pelo Palmeiras e o Palmeiras não renovou por gratidão. Ou quando fez isso, de repente, não ganhou nada. Que foi o caso de 2018. Eu acho que o Felipão, na época, pediu pra vários contratos serem renovados. Em 2019, o Palmeiras não ganhou nada. Não sei se o time acomodou, se o time deu uma laciada. Não sei o que aconteceu ali, mas é fato que não ganhou nada. Recente teve a saída do Prazo, Jailson, do Felipe Melo, né? Que foram jogadores... Até o William Bigode, ali, a gente pediu pra renovar por gratidão. Mas foram jogadores que acabaram saindo e todo mundo falou. Tinha que renovar por ser ídolo, né? Sim. E não renovou. E são caras que até, eu acho que deveriam renovar o contrato. Por exemplo, o William Bigode... Os caras não renovaram com o William Bigode e trouxeram Flaco Lopes, pagando 50 milhões de reais. Mas o William Bigode é tão pior, assim, que o Flaco Lopes, sendo que o cara já tava no Palmeiras? Então, aí, o que pesa é a idade, né? O William é velho, o Felipe Melo é velho, o Jailson é velho, o Prazo é velho. Teve o Valdívia, também, em 2015, que foi mais ou menos isso também, né? Ele já... Sim. Pro projeto ali do Palmeiras de renovação e tal, de novas caras, o Valdívia já não se encaixava tanto ali. E não chegou a um acordo. Muita gente pediu pra renovar por gratidão, né? Alguma coisa assim. Ele já tava meio num fim de carreira ali. Cara, eu acho que tudo... Eu acho que vai de cada caso. Eu acho que o cara ainda tem que ter um pouquinho pra entregar. Eu acho que se o cara for ex-jogador, não tem porquê renovar com ex-jogador. Mas, na minha opinião, por exemplo, voltando desde a época do Valdívia, pra mim o Valdívia tinha mais coisas pra entregar. Tanto que em 2018, contra o Corinthians, pelo Colo Colo, ele arrebentou naquele jogo. Então, se em 2018 ele conseguiu jogar bem, em 2015 ele poderia jogar, não pra ser o cara do time, mas ele conseguiria contribuir. Mesma coisa, por exemplo, o Praz, de repente pra ser reserva do Everton, eu acho que poderia contribuir. O Jailson, mesma coisa, eu acho que pra ser um reserva do Everton, ele poderia contribuir. A gente já falou isso aqui no canal, eu não entendo a contratação do Lomba, enfim, a gente já falou disso. Primeiro o Praz foi dispensado, um ano antes, depois foi o Jailson no ano seguinte. Pra mim, os dois tinham condições ainda de jogar pelo Palmeiras. Tem, tem, tem. Serteza. E o Felipe Melo também, pra mim, apesar dele não estar bem no Fluminense, mas lá ele não tem sequência, é outro esquema, é outro ambiente. É que eu acho que o Felipe Melo não se encaixa no esquema do Abel mesmo. Esse dá até pra explicar. A gente pode compreender por que não renovaram com o Felipe Melo. É uma outra filosofia de jogo. Pode ser, mas, na minha opinião, ele teve importância, sim, nos títulos recentes ali, na Libertadores, na Copa do Brasil. Pra mim, ele teve importância. O cara que anulou o Hulk na semifinal da Libertadores não faz nem um ano. E o Felipe Melo tem uma característica, que talvez não o volante do Palmeiras tenha muito, que é de ter mais pegada. O Felipe Melo é um cara de pegada ali. Então, assim, pra mim, ele poderia acrescentar, não pra ser o cara também, talvez pra ser um reserva ali, o Felipe Melo. Todos os fãs de ser reserva, o Valdívio em 15, o Praz, depois em 19 ali. É, o Jailson no ano seguinte, o Felipe Melo esse ano, o William Bigode. Eu acho que todos acrescentariam como reserva, não pra ser o cara. Então, não sei o que você pensa, mas pra mim, o cara tem que acrescentar alguma coisa. Se ele for ficar ali pra ser ex-jogador, só por gratidão, aí não. Ex-jogador não tem porquê. Mas, pra mim, o Dudu, por exemplo, ele fica num ano a mais ou dois ali. Talvez ele seja um reserva daqui 4, 5 anos. Talvez ele seja um reserva já num outro momento. Não vai estar mais o Abel. O Palmeiras vai estar num outro momento. Provavelmente, a maioria dos jogadores que estão hoje não vão estar mais. Enfim, a gente não sabe o momento do Palmeiras daqui 4, 5 anos. Assim como estava em outro momento, quando ele chegou fatalmente. E até 2026, que é o que o Palmeiras quer, né? 2026 é isso, né? 25, o Palmeiras quer. 25. O Dudu já vai estar 11 temporadas no clube, cara. Que jogador hoje consegue ficar 11 temporadas no mesmo clube de futebol? É, é. Goleiro geralmente é o que mais fica, porque tem uma rotatividade menor. Agora, um atacante, um ponto igual o Dudu, ficar tanto tempo assim no mesmo clube é muito difícil, cara. Então, hoje eu acho que ele é o maior ídolo, na minha opinião, no atual elenco do Palmeiras. Aí, excluindo o Abel, que é uma figura técnica. Mas, na questão de jogador, eu acho que o Dudu é o maior de todos hoje. Justamente por aquilo que você falou também. Por estar em todas as fases do Palmeiras, desde o começo da Crefisa. Presente em todos os títulos, de alguma forma ou de outra. Em 2020, ele saiu antes, né? De ganhar Libertadores, antes de ganhar aquela Copa do Brasil. Mas ele estava lá. Ele faz parte da conquista, ele deve ter a medalhinha na casa dele. A gente não sabe como o Dudu vai estar daqui 5 ou 6 anos, mas por que não? Por que não? Tem que chegar no meio termo aí, cara. Eu acho que ele quer um pouco de mais, o Palmeiras quer um pouco de menos. Então, nada melhor do que o meio termo, né? O que eu acho que, assim, o Dudu, o patamar que ele chegou, igual você falou, ele pode chegar 11 anos no Palmeiras, ele participou de todas as fases. Enfim, ele é o ídolo recente do Palmeiras. É um cara que, assim, tem que encerrar a carreira no clube. Tem que encerrar a carreira no clube. Se ele chegar bem aos 40, o que talvez eu duvido que ele é meio cachaceiro, né? Então, o Zé Roberto é um cara que se cuida. Ele é meio cachaceiro, o Dudu. Então, eu não sei se ele é meio estilo Valdívio, assim, né? Só com menos lesão. Então, eu não sei exatamente como ele está hoje, mas ele já foi muito cachaceiro. Será que vem processo aí? Eu não sei se ele joga até os 40. Mas, assim, eu estou falando de jogar os 40 arrastado. Se ele quisesse arrastar e jogar até os 40, aí não. Mas, se ele for um cara consciente, entender as limitações e falar... Vamos supor que na cabeça dele, em 2026, ele vai encerrar a carreira. E ele quer renovar até 2026. Por que não? Por que o Palmeiras vai renovar até 2025 e deixar ele jogar um ano em outro clube? Em outro clube. Não tem sentido. É igual o Fernando Prazo. O Fernando Prazo queria jogar mais um ano. Ele foi para o Ceará. Por que não ele fazer esse um ano e encerrar a carreira no Palmeiras? E todo mundo sai feliz, ele faz uma festa ali. A mesma coisa com o Jailson. Ele foi jogar na América depois de um ano e hoje está parado. Não mata, né? Por que não deixar mais um ano? Então, é o mesmo caso do Dudu. Se o Dudu, na cabeça dele, no planejamento dele de carreira, ele vai encerrar a carreira em 2026 ou, sei lá, 2027, por que não renovar até lá? De repente, no último um ano ou dois anos, fazer algum contrato diferente e o cara encerrar a carreira lá, entendeu? Eu não vejo sentido um cara como o Dudu, pela história que ele tem, encerrar a carreira em outro clube. Para mim, ele tem que encerrar no Palmeiras. É o que eu falei. A não ser que ele queira, ele não tem mais condição de jogar, ele está com 38, 39, ele não tem mais condição e ele quer jogar até os 40, 41. Aí, beleza. Você vai se arrastar, vai ser jogador em outro clube. Não vai ficar comendo dinheiro do Palmeiras. Aí também não tem porquê. Mas, se ele tiver a consciência das condições dele físicas e quiser encerrar enquanto ele está entregando alguma coisa, é igual o Fred no Fluminense. Pô, imagina o Fred encerrar a carreira em outro clube. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Ele encerrou no Fluminense, quando ele viu que não estava mais rendendo, acabou. Encerra ali. E tentaram convencê-lo a ficar mais seis meses, né? Até o final do ano. É o caso do Fábio no Cruzeiro. O Fábio queria jogar mais um ano no Cruzeiro, o Cruzeiro não quis se inovar. É um cara que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. E ele foi para o Fluminense, o goleiro Fábio. Então, é um outro cara que não tinha porquê não encerrar no Cruzeiro. Então, eu acho que uns caras desses, eu tenho medo de acontecer o mesmo do Praz, dele encerrar a carreira no Ceará da Vida, ou Jair Wilson no América. Aí eu não vejo lógica. Para mim, um cara como o Dudu, por tudo que ele representa, ele tem que encerrar no Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer um plano, chegar para ele e falar quando você pensa em encerrar a carreira, qual é o seu planejamento pessoal de carreira. Você vai encerrar em 2026, 2027? Então, vamos fazer um plano para você encerrar aqui. Eu acho que esse tem que ser o papo, entendeu? Mais do que prazo, eu acho que tem que chegar com o Dudu e falar assim, até quando você pensa em jogar? Porque é um cara que tem que encerrar no Palmeiras. Isso passa muito pela falta de reconhecimento de ídolos, né? Todos esses caras que você falou foram caras que o Palmeiras não valorizou. Foram ídolos recentes, da história recente. Talvez não vai estar todos na história do clube, mas são ídolos recentes. O prazo é um ídolo, ou não? Sim, para mim é. O prazo é um ídolo. Felipe Melo, na opinião de muitos, é um ídolo. Para mim é. Tudo bem. Essa camisa que eu estou, está escrito Felipe Melo aqui atrás. No caso do Felipe Melo, tem até uma explicação técnica. Mas por quê? Mas o Felipe, a gente sabe que entra muito política no meio. A gente sabe, a gente não é bobo. Mas por que não renovar, pelo menos, até o Mundial? Porque vários saíram sem disputar o Mundial. Os caras ganharam o Libertadores. O Felipe Melo, na final, ele entrou nos últimos minutos contra o Flamengo há um ano. O cara estava lá. Então por que renovar por mais três meses, por mais até o final do Campeonato Paulista, por exemplo? É. Nem isso o Palmeiras fez. Que é o que o Fábio queria no Cruzeiro, né? Ele queria, acho que, mais seis meses de contrato até o final do estadual. Então. E que ele queria completar mil jogos. Exatamente. E o Ronaldo não quis, porque era um salário alto, não sei o quê. Acho que o Felipe Melo foi isso também. É um salário alto, é um cara velho. Isso é dinheiro de pinga. Não é mais titular. O que custa deixar mais uns meses? O cara joga o estadual, joga o Mundial. Tem um monte de pé de rato no elenco. Olha onde o Cruzeiro estava. O Cruzeiro melhorou muito de um ano para cá. Mas isso aconteceu no ano passado. É. É. E o Fábio poderia ser reserva ali. É titular no estadual, depois vai para o banco. É igual o Felipe Melo. A gente não pede para renovar para o cara ser o cara, o craque do time. Não é isso. Mas dá para ter no elenco. E o Felipe Melo, por exemplo, é um cara que o Chelsea conhece. O Chelsea respeita. Sim, sim. Os caras do Chelsea conhecem o Felipe Melo. Jogou a Copa do Mundo. Jogou na Europa, na Juventus, na Inter de Milão. É um cara que eles conhecem. Sim, exatamente. Então, é uma figura que impõe respeito, né? Então, eu acho que ter essas figuras, para alguns casos, é importante, né? É. E o Palmeiras, infelizmente, não teve nenhuma dessas figuras para o Mundial, né? O que eu me lembro é que não teve nenhuma figura conhecida no corpo de jogadores. Seria o Felipe Melo esse cara. Tudo bem. Mesmo que a ausência dele também não... É, talvez o Everton por ser um goleiro de seleção, mas até aí também... Mas, realmente, falando do Mundial, o Dudu era o único cara diferente. Sim. Assistindo o jogo, eu já assisti os melhores... Eu não assisti o jogo inteiro, mas assisti mais do que os melhores momentos. E toda vez que a bola chegava no Dudu, alguma coisa diferente dos outros acontecia. Óbvio, é que os caras do Chelsea eram muito monstros, né? Era muito difícil ganhar aquele jogo mesmo. Então, pensando nisso, meu amigo Salen, eu acho que o Palmeiras deveria se animar um pouquinho mais com a renovação de contrato do Dudu e chegar a um acordo o mais rápido possível. O mais rápido possível depois que o Campeonato acabar, óbvio, né? É, eu acho também. Não tem por que discutir isso agora. Não vai afetar o desempenho dele faltando 11 jogos pra acabar o Brasileirão, mas também não é uma coisa que você pode ficar postergando acertar. Não é uma coisa que você pode ficar procrastinando. O quanto antes você resolver, é melhor. E é isso que você falou, é importante. Saber o projeto pessoal do cara. Sim. Quantos anos ele quer parar de jogar futebol? O que ele pensa? Como ele acha que ele vai estar daqui 5, 6 anos? Como ele se cuida, né? Como é a fisiologia do Dudu? O que ele come? O que ele bebe? Isso também é importante pra saber como ele vai chegar daqui 5 ou 6 anos. Porque se o Palmeiras também não quer renovar pra 5 ou 6 anos daqui pra frente, talvez tenha alguma explicação nisso, na fisiologia dele, ou de como ele se cuida, ou como ele deixa de se cuidar. Também eu acho que isso pode ser um fator preponderante pra essa renovação. O Palmeiras tá num processo, num projeto de muitos jovens, muitas promessas. A gente já falou isso, o Palmeiras tá contratando muitas promessas com opção de revenda. Deu uma limpada nos medalhões do time. Saiu também recentemente o Deverson e outros jogadores. Enfim, tinha gente achando que tinha que renovar também com o Deverson por ter feito o gol da Libertadores. Mas o Palmeiras tá nesse processo de limpar os medalhões e deixar jogadores jovens, né? Então, eu acho que isso pesa. Eu acho que o Palmeiras tá pensando muito na idade, no salário. Você trocaria um Dudu por um Flaco Lopes e por um Merenteu? Nunca. Eu acho que isso responde tudo. Eu acho que o Palmeiras tem que parar de pensar só em jovem promessa e começar a valorizar mais os seus ídolos, os seus medalhões, os jogadores de peso, os jogadores grandes, os jogadores que ganham jogo. Eu acho que não é feito só de dinheiro, de revenda. O Dudu não vai ter nenhuma revenda, beleza. Mas não é pra pensar em revenda. Ele não tem mais mercado em lugar nenhum, né? Talvez o mercado doméstico, mas eu acho que ninguém se interessaria também em tirar o Dudu do Palmeiras pelo valor que ele vale. Hoje vendeu pra uma China, ele foi recentemente lá pra Arábia. Foi. Eu acho que você ainda consegue. Mas tô falando assim, se você renovar daqui quatro anos, cinco anos, três anos, não vai ter mais mercado ali. Não, não tem mais. Então, assim, renova pensando num fim de ciclo, fim de carreira e não em revenda, né? É, não dá pra pensar nisso, né? O Palmeiras não é ONG, mas também não é instituição pra ficar lucrando igual o banco. Exatamente. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Isso passa por uma administração de clube de futebol. Clube de futebol tem que ganhar título. Sim. E ganhar título passa por jogadores como o Dudu. Como é que você pode abrir mão de um cara desse? Tudo bem, o Palmeiras não abrirá mão do Dudu, não é isso também. Mas é abrir mão de reconhecer também tudo que o Dudu fez. E é o jogador símbolo dessa área que ele fez, cara. Sim. Tudo começou com ele, querendo ou não, tudo começou naquele domingo de manhã de 2015. Naquele doce verão de 2015. Exatamente. Que a gente acordou com aquela... Que ninguém esperava. Ele tava sendo disputado por Corinthians e São Paulo. Ah, fechou o Corinthians, fechou com o São Paulo, agora fechou o Corinthians, do nada o Palmeiras anuncia. E plot twist. Ninguém esperava. Não, ninguém esperava. Cara, ninguém esperava mesmo. Ninguém esperava. Eu lembro de acordar com essa notícia, não. Não tinha nenhuma especulação. Não tinha nada. Era São Paulo e Corinthians, São Paulo e Corinthians. Aí tem até uma notícia do Sereto falando que ele acertou com o Corinthians, que ele ia se apresentar na segunda no Corinthians. É, pois é. Aí no domingo ele é anunciado no Palmeiras. Aquele dia foi louco, hein? Eu acordei com a notícia do Duas do Palmeiras. Eu falei, ué. E eu te falo, a partir desse dia eu comecei a ter esperança pra aquele ano de 2015. Eu não sabia que ia ganhar, mas eu sabia que ia começar a brigar de novo, entendeu? Porque 2014, cara, foi realmente um acidente não ter sido rebaixado. Porque o time de 2014 era pior que o time que caiu em 2012. E era pior que o time que subiu em 2013. O Palmeiras do centenário foi o pior Palmeiras que eu já vi. Foi, é. Foi o pior de todos. Não sei se foi o pior, mas foi certamente um dos três piores. Cara, o que eu vi foi o pior. Eu não vi um Palmeiras pior que aquele de 2014. Não vi. Não vi. É, pode ser. Mas é isso. Então ficamos por aqui. Deixa aí nos comentários se você concorda com a gente. Se a gente falou merda. Isso aí. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. A gente fala muito mais merda do que coisas coerentes. A gente tá sob efeito de álcool aqui. Então provavelmente falamos merda. Exatamente. Então segue nós aí no Instagram, em todas as redes sociais. Parlando de Palmeiras. Arroba Parlando de Palmeiras. Deixa nos comentários. Curte, compartilha. Agora é a hora que o Fred entra aqui pra falar os contatos? Ou não? Ele vai entrar aqui agora ou não? Não, não tem, Fred. O que aconteceu com o Fred? Se você clicar aqui vai descobrir. Então clica aqui. Clica aqui pra descobrir. Clica aqui.